Vou contar uma coisinha aqui. Houve em maio desse ano, houve uma discussão no Instituto Lula e eles criaram uma cartilha Lula Play. Sabe, Jogia? Cartilha Lula Play. Então, o que nós propusemos? Regulamentar a profissão de desenvolvedor como garantia de direito para os trabalhadores da indústria. Criar cursos técnicos e de ensino superior para desenvolvedores de jogos. Revisar a legislação de banda larga para extinguir o limite de consumo de dados e melhorar a velocidade da conexão. Incentivos fiscais e financiamento adequado para a criação de novas empresas do setor. Sacou? Sacou que nós estamos atinados a esses problemas? Porque é o novo mundo... Dá para a gente ser protagonista? É o novo mundo do trabalho. Hoje, quando você vai discutir a questão de emprego, o que eu estou propondo? Que a gente junta os empresários. Eu já conversei, inclusive, com o Josué da Fiesp. Você junta as universidades para que a gente discuta esse mercado de dados. Sabe, essa loucura digital. Como é que a gente vai preparar essa juventude para usar bem se ele não tem possibilidade de estudar. Por isso... Por isso... Obrigado.